Hoje vocês vão comer o tesouro que está dentro desse caixote aqui, ó. Tem gente? Parece até uma arca, né? Um tesouro pirata. Vamos lá. Vai aí um pirulito de rabada. Ah, não sei. Parece uma coisa meio exótica, sei lá. O ovo é o que eu achei mais estranho. Eu olhava para o cozinheiro e falava assim, não está indo, está difícil. Me assustei assim no princípio, mas a apresentação faz muito parte do prato. É um receio, não sei se vou gostar. É meio estranho. Isso daqui é um rabo de boi? Um rabo de boi. Porque nós tiramos o rabo tradicional da cozinha. Nós inovamos, trouxemos uma coisa tradicional para o moderno. Desperta a curiosidade do inusitado e até desperta no cliente o desafio de experimentar coisas novas. Pirulito de rabada no caixote. Na verdade, a gente resgatou a cozinha de botequim, que eu sempre me refiro que toda a nossa base de bar, de botequim, é uma base espanhola, é uma base portuguesa. A gente pegou essa rabada, a gente usa do rabo do boi, da metade para o final do rabo do boi. Por quê? Porque tem que ser ossos menores para você poder fazer o pirulito. Prepara individualmente cada ossinho, a gente amarra, joga na panela de pressão, junto com linguiça toscana e com vários temperos. Uma hora, uma hora e meia, até que esse ossinho esteja solta, que a carne solte do osso. Aí ela vem toda bonitinha, numa panelinha de cobra, assim, toda enfeitadinha, vem linda. Mas aí quando você vê ela sendo feita, o cara pega aquele pedaço de rabo de vaco de boi, sei lá de quem é. Aí ele pega e vira o avesso, fica aquela coisa meio de carne, sabe? Aquela carne para fora. Dá até um arrepio, né? Mas... Rabada não é um prato forte, e não é um prato que todo mundo come, né? Existem pessoas que amam, um público de mais de 40 anos, e a juventude muitas vezes não sabe nem o que é rabada. E a gente construiu a história do pirulito de uma forma que você pudesse molhar, levar a boca e brincar com uma polenta, como se você estivesse mergulhando esse pirulito num tacho, como se fosse mergulhar num fundi. E aí começou a construir a história. Mas aí, em inquieto na cozinha, a gente disse o seguinte, poxa vida, todo botequim tinha lá suas conservas. Então a gente fez o quê? Um picles, que é diferente, é um picles de quiabo. Quiabo é ame ou odeie, né? Não existe meio termo. Quiabo tem baba, quiabo tem um gosto amargo. E o que a gente fez com o quiabo? Nós tínhamos que passar um mês na cozinha acompanhando a fermentação dele. Por quê? Todo o processo começa com um banho que esse quiabo leva com um vinho branco, só que aquecido. E várias especiarias que a gente usa, que são os nossos truques na preparação. E aí nós temos tomilho, temos sálvia, temos manjericão, temos cebola, temos alho. Tudo o que você usaria, ou a avó da gente, usaria para fazer uma boa conserva daquela de antigamente. Picles, uma conserva, eu gosto do quiabo quentinho, assim, eu não sei se vai ficar bom. Ele ficou um mês lá, mas eu não... Assim, já vou preparando. Se eu não gostar, eu vou falar e pronto, não tem jeito. É, porque tem gente que gosta, né? Não preciso gostar. Nossa! Não tem a baba, não tem aquela baba que faz... Não tem a baba, sumiu. E a sementinha do quiabo pegou o gosto de todo aquele tempero, da pimenta, do cravo. É perfumado. Hum! E um vinho branco também. Não, é ridículo. Eu estou comendo o quiabo que conserva, assim, quase cru. Já que estamos nessa onda, nós falamos assim, ah, por que não fazer ovo colorido? Um clássico do botequim, né? E aí, ovo colorido, ovo colorido, a gente foi pro ovo colorido e eu disse, não. Vamos pegar o ovo de conserva, só que em vez de galinha, vamos fazer esse ovo de codorna. E aí a gente foi de novo buscar na Espanha a técnica de fazer o ovo perfeito. Que é o quê? Um ovo cozido por fora, com a gema... a gema mole e a clara dura. E aí nós damos um toquezinho de uma maionese com um bacon que dá um defumado. O ovo é o que eu achei mais estranho, mas era ótimo, achei ótimo. Mas o ovo foi bem constrangedor, foi horrível. Eu não gostei. Você não gosta de ovo? Eu adoro o ovo, mas não desse jeito, né? Ele é meio mole dentro, não rolou, viu? E aí, qual que é a sensação? Gostoso. Ele explode mesmo na boca? Explode. Mas é bom, é bom. Ele vai explodir na boca, eu já sei que ele vai explodir na boca, todo mundo tá falando, então eu já imagino aquela gema espalhando tudo, crua. Porque se fosse quentinho, pode ser gostoso, bota um salzinho, tem a maionese, mas é que ele tá gelado. Ele não tá cru, ele tá com a gema mole. Porque se ele tivesse cru, a clara não estaria, não teria cozinhado, correto? Ai, na hora que ele estourou na minha boca, eu vou falar que eu passei mal. Algumas pessoas até dizem, nossa, ovo cru. Não, cru não, ovo perfeito, a técnica espanhola. Então, como a técnica espanhola é chique, deu certo. Aí você, ah, lógico, é convencido a comer, né? Pô, lógico, vou comer, ovo perfeito, a técnica espanhola. Lógico, vou comer. E aí você come. Nossa, a gente explode na sua boca mesmo, eu vou comer outro. A nossa ideia foi homenagear os entregadores de cerveja e as antigas caixas de cerveja que eram de madeira. Então, a gente fez uma réplica de uma mini caixa de madeira que a gente levou à mesa onde, ao abrir a caixa, o nosso cliente encontrava o petisco. E aí você pega e come a rabada, né? Não sei se o sabor vai estar bom, porque eu não sou muito fã de rabada, mas... É um pedaço de carne, né, meu? Gosta muito de carne, velho, né? Um pedaço de carne no osso, né? Vamos ver, vamos ver se é bom isso daqui, né? Vamos lá. Aí você enfia esse negócio todo na boca, é? Nossa! É boa! É boa! Nossa, fica muito boa! E essa mistura de levar o ovo à boca, moderna na boca, a explosão da gema, depois comer o quiabo e terminar com a rabada fez tanto sucesso que a gente é campeão do concurso de comida de boteco de São Paulo desse ano de 2009. Música 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 Música